Os presídios do Piauí estão enfrentando um problema, o presídio de autos especificamente. A dificuldade de controlar uma infecção em detentos. Cinco perderam a vida. E agora a Defensoria Pública tem uma proposta para ser apresentada ao Poder Judiciário. Doutor Dário Rufino está aqui conosco ao vivo, vai falar a respeito deste assunto. Ele que é defensor público e apresentou um pedido especial ao Judiciário. Doutor Dário, boa tarde. Qual é a proposta da Defensoria Pública em relação à liberdade desses presos que estão infectados? Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os ouvintes. Você está me ouvindo bem, né? Bem. Perfeito. Bom, Joelson, antes de mais nada, eu gostaria de contextualizar um pouco, muito rapidamente, que desde o início das medidas de restrição à circulação de pessoas por conta da pandemia, a Defensoria já havia adotado medidas preocupadas exatamente com o problema da superlotação carcerária, que é uma catástrofe nacional. Essa é que é a verdade, não é? Então, nós já havíamos impetrado dois habeas corpus coletivos com base na Recomendação 62 do CNJ, que pede aos juízes que reanalisem, especialmente as prisões provisórias, para diminuir a superlotação, porque o ingresso do novo coronavírus no ambiente carcerário superlotado significaria praticamente o extermínio dessas pessoas e também apressaria o colapso do sistema de saúde, porque leitos de UTI seriam ocupados também massivamente, não é? Então, nós entramos com essas duas medidas pedindo que considerassem isso. Então, a nossa preocupação data de muito antes desse episódio da CPA, que é gravíssimo e que veio apenas para comprometer ainda mais um quadro que já é profundamente preocupante. Relativamente a esse caso da CPA, entrando agora propriamente na sua pergunta, não é que a Defensoria vai adotar, ela já adotou. Na segunda-feira, dia 25, nós impetramos um habeas corpus coletivo, um novo, terceiro, no âmbito da pandemia, mas esse voltado especificamente ao problema da CPA, pedindo basicamente o seguinte, que os presos sejam colocados em prisão domiciliar, os provisórios, lá é preciso que a população entenda, Joelson, que nós estamos falando de uma cadeia pública. A maioria esmagadora das pessoas que estão recolhidas lá são presos provisórios, portanto, respondem ainda ao processo, não tem culpa certificada, atestada. Lá, na verdade, não tinha nem que ter preso apenado, porque é uma cadeia pública, mas como o sistema é caótico e tem vários problemas, lá tem em torno de 15% de presos condenados. Mas para os provisórios, nós estamos pedindo a substituição da prisão por prisão domiciliar, nesse momento, ou para aqueles que cometeram crimes sem grave ameaça, ou sem violência à pessoa, acusados, aliás, de terem cometido esses crimes, a possibilidade de monitoração eletrônica, ou até outras medidas cautelares em substituição à prisão. E para os apenados, os doentes, nós estamos pedindo que sejam internados em locais adequados, urgentemente. E aqueles que não estejam ainda adoecidos ou com sintomas leves, que sejam transferidos daquele estabelecimento, porque aquele estabelecimento penal precisa ser momentaneamente interditado. E a gente diz isso também no habeas corpus. Então, o pedido, respondendo a sua pergunta de maneira objetiva, é que imediatamente aquele estabelecimento penal seja, se não esvaziado, pelo menos interditado parcialmente, a Sejus já impediu a entrada de novos presos lá, já tem alguns dias. A Defensoria Pública deve reconhecer isso, essa foi uma informação passada pelo próprio secretário para a instituição e confirmada ontem numa inspeção que fizemos. Mas mais do que isso, é preciso tirar essas pessoas de lá. Não há, ontem na inspeção nós constatamos que há um esforço da Secretaria de Justiça no sentido de debelar a crise, mas o ambiente carcerário, com todos os problemas que oferece, inclusive a superlotação, dificulta bastante. E não há, sinceramente. A Defensoria não teve a impressão de que o Estado pode assegurar que não haverá mais mortes. São muitos doentes ainda lá dentro, muitas pessoas apresentando os mesmos sintomas, muita gente esperando para ser atendido na enfermaria que foi montada lá de emergência, na estrutura médica que foi reforçada, além da que já existia, e apostar em que essas pessoas serão recuperadas naquele ambiente, ou pelo menos esperar para que o quadro agrave e mande para os hospitais, e aí os óbitos podem continuar acontecendo. E repito, cinco seres humanos já morreram. Então, a Defensoria Pública entende que uma medida muito mais ousada e drástica é necessária nessa situação. E está apresentando ao Tribunal de Justiça, ao Poder Judiciário Local, um requerimento que essas medidas sejam adotadas. Já apresentou, na verdade, repito, nós impetramos esse pedido de habeas corpus na segunda, dia 25, antes mesmo da inspeção. A inspeção que fizemos ontem e que estamos concluindo o relatório apenas confirma a nossa preocupação. Importante que as famílias entendam o seguinte, e nós também não podemos ser levianos e aprofundar uma situação que já é grave. Porque as famílias têm a impressão, muitas vezes, até pela falta de informação, pela falta de transparência, ou de organização em repassar essas informações para as outras instituições e para as famílias, que lá está uma situação de caos, pessoas nos corredores, tudo. Não é assim também. É preciso que as famílias tenham um pouco de calma, o pânico não ajuda em nada. Não é assim também. Há um esforço muito grande da SEJUS. Não há esse quadro de pessoas em corredores. Todos aqueles que apresentam a sintomatologia são imediatamente levados a uma cela próximo da enfermaria e vão sendo atendidos. Mas não significa dizer que não é grave. É muito grave. E repito, na ótica, a partir da impressão da Defensoria Pública, aquela estrutura não é capaz de debelar a situação, até porque não se sabe nem ainda da gravidade dela. Os relatórios ainda não foram nem concluídos para dizer o que efetivamente aconteceu, qual o agente biológico, qual as consequências, qual o quadro efetivamente. Doutor Dário, agora sim. Quantas pessoas vão ser beneficiadas por esse habeas corpus? Porque também cria-se um outro problema. O que fazer com tantos detentos? Há tornozeleira eletrônica para todo mundo? Como é que vocês estão cuidando disso? Qual é a quantidade de pessoas que podem ser postas em liberdade caso essa decisão seja acatada, esse pedido seja acatado? Veja bem, veja bem, Joelson, entendi perfeitamente a sua pergunta. As responsabilidades do sistema de justiça, do poder público como um todo, e aí incluo a executiva também, elas precisam ser compartilhadas, está certo? Não foi a Defensoria Pública que criou esse caos. Aliás, a gente vem denunciando que o superencarceramento, o encarceramento em massa no Brasil não é solução para nada. Só tem gerado dor, violência, mais mortes, mais violência, que se retroalimenta. Portanto, a Defensoria Pública é apenas um dos atores desse sistema e vem denunciando essa situação já há muito tempo. Portanto, não somos nós que temos que oferecer resposta para essa pergunta. Agora, nós temos a nossa responsabilidade, sabemos da preocupação das pessoas. Insisto, a maioria esmagadora daqueles presos que estão na CPA hoje são pouco mais de 700 presos e a capacidade é apenas para 603. Portanto, uma cadeia pública entregue em setembro do ano passado já tem mais de 100 presos acima da sua capacidade normal, né? Já em um estado de extrapolamento da lotação. Mas a maioria esmagadora deles, em torno de 85%, 90% deles, são presos provisórios, não tem condenação. Bom, se não tem condenação, o Estado ainda não atestou a culpa dessas pessoas. Aqueles que cometeram crimes menos graves, sem violência contra a pessoa, sem grave ameaça, isso é o que diz a própria lei brasileira, e a Constituição da República, é preciso que a população entenda isso. Essas pessoas podem perfeitamente ser objeto de uma outra medida cautelar. Se não tem tornozeleira, estabelece o comparecimento mensal em juízo, proíbe de se ausentar da comarca, exige que compareça a todos os atos do processo, sob pena de ser imediatamente recolhido novamente. E veja bem, é uma medida decepcional. Pode ser formatada nessa decisão da seguinte maneira, imediatamente, logo em seguida a debelação da crise, o enfrentamento da crise, a contenção do problema, essas pessoas poderão ser novamente recolhidas ao sistema, se isso for necessário. Para aquelas situações mais graves, a prisão domiciliar é uma forma de prisão, é isso que as pessoas têm que entender. Inclusive, é uma forma de prisão criada para excepcionar doentes graves, são colocados em prisão domiciliar, independente do crime de que são acusados. Então, assim, nós não desconhecemos essa realidade. Agora, repito, nós não podemos dar resposta sozinhos para essa situação. O que nós afirmamos, categoricamente, é que há sim possibilidade de adotar alternativas. Os apenados, que eu acabei não tocando aqui, excepcionalmente podem ser presos domiciliarmente, até por conta do quadro de saúde que um ou outro vem a apresentar, já pode estar infectado. No limite, poderiam ser transferidos para outro estabelecimento, enquanto a situação na CPA é realmente enfrentada, definida, estudada, o que aconteceu e resolvida. Mas, insisto nisso, a Defensoria Pública vem denunciando os problemas do superencarceramento e que repete continuamente essas tragédias há muito tempo. Portanto, as respostas têm que ser dadas por todos os atores do sistema. O que nós não admitimos, não concebemos. Porque o Estado Democrático de Direito, a República Federativa do Brasil, pela sua Constituição, não admite que o Estado mate as pessoas, assista-as morrerem feito moscas. A Defensoria não pode tolerar uma situação dessas. Tá certo. Quero agradecer ao senhor, doutor Dario, muito obrigado pela participação aqui conosco, defensor público aqui no Jornal do Piauí. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Joelson. Uma boa tarde a todos, a todas.